É o cimplão de tudo Vez em quando a saudade aparece e vem de longe E meu coração invade Pra brincar de esconde, esconde Brinca com a minha vida Que no tempo se consome Saudade tão conhecida Cada vez mais atrevida Chega e me leva pra longe Abra a porta do passado Que gosta de machucar Com memórias desfilando No fundo do meu olhar A casinha de madeira Oh, ainda lá está A voz do vento em rumores Soprando por entre as flores Perfumando o lugar Fazem parte da paisagem O curral e o chiqueiro A paneira A paneira colorida Majestosa no terreiro O velho burro penacho Queixo duro em crenqueiro A carroça sempre forte É o meio de transporte É o meio de transporte Pela roça O suado rosto O suado rosto Com suas mãos calejadas Não tem como não chorar Ouvir minha mãe falar Não troco a roça por nada Pela porta do passado Não tem jeito Sempre vou Nas brilhas fundas do gado Que na invernadar ficou Também tenho minhas marcas Foi o tempo que deixou Olá, tudo bem? Gente, hoje eu estou aqui em Eviema Eviema aqui no Mato Grosso do Sul Estou aqui na casa da dona Verônica Do esposo dela Que a turma fala que é o gauchinho Que toca uma sanfona Eu vim aqui, gente Trazer para ela uma Uma rama de mandioca Ela queria uma rama de mandioca Daquela mandioca branca Da rama escura E o seu zico tinha lá E o seu zico deu para me trazer para ela E eu vim trazer E aproveitar de estar eles aqui Fazer um vídeo, né? Aqui com a dona Verônica E já estão começando ali Olha lá Está saindo Oi, dona Verônica Oi, bom dia Bom dia, como é que você está? Eu estou bem, e você? Bem, graças a Deus Que bom Nós já estava com saudade da senhora É, nós também Já estava esperando vocês aqui já Aí, que maravilha Então, oi, povo aí, amor Oi, gente Tudo bem com vocês? Amor, conheceu a dona Verônica hoje? Hoje eu vim conhecer a dona Verônica Você falou que esse dia Ela queria vir aqui Deu certo, né? É, graças a Deus Que deu certo de vir, né? Para a gente também É um prazer de receber vocês E para todos que assistem o nosso canal A gente fica muito feliz, né? Com certeza O canal Simprão de tudo, né? Então Aqui você é a maior família, né? É, é uma família, né? É a família do canal Simprão de tudo Vamos lá, gente Acompanhar lá os gatos Vamos lá Os gatos já vêm Os gatos, cachorros, né? Aí ele ali, ó Ó o gachinho Bom dia, bom dia Bom dia Tudo bom? Tudo bom Por demais Barbaridade, tia Barbaridade, tia Vamos lá, vamos lá, né, gachinho A vaca aí não é boa Não é boa, não é uma coisa Tá magra demais, hein? Ah, tá tudo magro? É, mas é o tempo, né? Então agora a galinha tem bastante, hein? Olha a galinhada Olha lá, tá tudo preso Ê, ó Deixa eu pegar a comida deles aqui Dona Verônica É pros bichos não pegarem Que a senhora prende É, aí eles dormem ali Não tem que ir Quem conversa com um barulho desse, ó? É, você viu? Quem conversa? É Todo dia não cai, né? Todo dia tá fraca Ó as galinhas, gente Quem nunca viu as galinhas dormindo Eu vou pulei as galinhas aqui Ó pra vocês verem que coisa mais bonita Ó, ó Ó aqui Ó Vamos no chão Ó Tô achando que aquele galo vermelho É um que eu trouxe pra ela Se eu não me engano Tô fraco, tô fraco Olha aí, gente Tem galinha, ó Ó Tem bastante Descobreada Um monte de galo, hein, gente Olha que galo Um, dois, uns cinco, seis galo Já Tô tudo preso, gente O cara vai soltar tudo Tô fraco, tô fraco Tô fraco Tô fraco Quero embarcar uma criação E tem que estar fingindo E vizinho, né? Ah Ah, do lado O que tá pegando aí o fraco O café da manhã dos bichos Dos bichos aí, ó Eita A quireira dos porcos Quireira dos porcos Olha É Olha os tamborzão aqui, ó É, isso é tudo de antigamente Antigamente Usava pra leite, né? Hoje não tem mais leitaria, né? Hoje não tem mais leitaria É, agora fica pra guardar É Ficou mansa, né? Ficou Primeira vez que eu vim Tava tudo pequenininha, né? É, tava pequenininha, né? É Aí elas danadas Dormam em cima Nos pés de árvore Ah, dá uma nota de árvore em cima Aqui, ó Em cima É porque tinha só um galo, né? E daí as outras tinham morrido E aí depois eu comprei os pequenos E aí quando essas aqui Ficou grande Ele levou elas pra dormir O coelhado Lá em cima daí, então Olha só Olha os porcos Olha os porcos Olha isso aqui Como é que tá gordo, hein? Olha É Olha aquele branco Que bonito, olha Bem gostinho Calma, rapaz Esse aqui Agora a gente vai Vai matar ele Olha esses três aqui? É, gente Ah, entendi Bicho Só que a gente gasta bastante, né? De meio Pra manter esse monte de bicho aí Ah, imagina É, porque come demais, né? Come bastante E é o dia inteiro comendo, né? Ah, burco é Tem um que tá mais magro É Essa daí Ela é a mãe desses aí Ah, mãe desses aqui É, e aí ela Não sei porque foi a primeira cria dela E eu já dei remédio pra ela e tudo E ela não Tem uns que não é boa pra criar É E você Seu coxo tá lá embaixo Olha gente, ele sai pra lá O oco é bicho muito, muito bruto Não, ele se arranca, né? Fussa Que chiquei Até o chiqueiro dele Olha esse aqui, gente, ó É, esse daí Com a ceba já Ah, a carne a ele É Ó Esse vai dar uns 200 quilos quase, dá? Acho que quase dá, né? Quase dá uns 200 quilos É Grande, né, gente, ó Onde ele botou o prato dele Ele mexe em tudo, né? Mexe, eles quebram tudo, né? É Tá vendo? Olha lá jogando pra fora, né? Esse é assim, Dino, tá? Vou levar um pão pra agora Olha a ladrinha As novilhas ali É A gatela pintada lá, ela é braba, ela É? Aham Ah, e a azul já criou É, essas duas novilha Uma é da minha neta E a outra é do outro casado Olha que bonitinha Aquela ali é braba E ela é nervosa É, essa é a brabona É, todas as duas, é Só que aquela ali é bem bonitinha Aí criaram duas bezerrinhas Agora ali tá a outra Essa daí é a nossa vaquinha leiteira Que dá o leite Leiteira, né? Mas ela não dá muito leite Sim A angola lá em cima Bem pertinho dela Tá fraca nada, rapaz Acabou de comer agora Ó, rapaz É coisa bonita, né gente? Tem que ficar gastando muito não Quando for abrir ali eu quero ver, viu? É, eu já vou abrir É Vamos ver os bichinhos saindo ali Olha lá Deixa eu sair primeiro aqui E põe mais Ó Aqui dona Verônica E aí, tá vendo? Os frangos Olha gente, que coisa bonita Ó Eita bicharada, bonita Ó, o gigantão aí Ah, você quer que ele que eu trouxe? É, é Você tá vendo? É ele que quer ver a galinha Onde que ela tá Galinha tá aí também? Tá os dois então? É, eu não Não matei nem Não deixei pra mudar Ó gente, o frango eu trouxe pra ela Ó, o frangão aqui, ó Lá da Da dona Rainilda Ó, que bonito Grande ele, né? É porque tem um Ah lá, ela na porta do galinha Ah, que lá é a galinha É Ele tá botando? Eu marcho em cima dele Tá, né? Deixa eu pôr um pouco mais Se não daqui a pouco Eu vou sair lá da porta da cozinha Olha que coisa linda, hein, gente Olha Que cena bonita Quem gosta de frango caipira, gente, ó Agora eu vou acertar as galinhas de pintinho Galinha de pintinho É Ele tem mais galinha ainda? Tem, tem uns pequenininhos agora Eita, da Rainilda Olha Olha aí, gente Que bonitinho Aqui é as galinhas de pintinho É As com o pintinho lá pra trás Tem bastante pescoço pelado, né? Tem 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 outro Ó Os pintinhos tão tímidos Ah, o pintinho tá todo novinho ainda, ó É, esses aqui tem uma semana É, muito bonito É, aqui eu tenho outra criação Olha lá pra tu ver Ah, essa aqui é as codorna Codorninha, ó lá É Tão botando, né, ó Tão o ovinho dela aqui, ó Tem, elas botam Ó o ovinho dela aqui, gente, ó Deixa eu ver se não tem já aqui no ninho dela Ó o ovinho de codorna, amor Elas botam aqui dentro da tigelinha, ó Pra você ver, tá vendo? Colocar a tigleta aqui É tudo de ontem, é que eu não ajuntei Tem pão é pra chocar, não? Não, porque eu nem sei se pra chocar Deve ter que ser da chocadeira, né? Ah Ah, mas tem machinho, tem machinho e fêmea também aí? Eu acho que não, acho que é só fêmea Ah, só fêmea É E os ovinhos, daí a senhora come? É, como a tigela tem bastante As crianças mais que comem Aham Eles acham bom, né? Aham Ó Boa Aham, eu vou lá Boa já Aham Vamos lá Ficar meio de longe, né? Não, pode chegar perto Pode chegar perto? Vamos lá, gente, ver ele tirar o leite Eu toquei de lá pra apanhar as outras lá Quase Cara, quase que ele mamou tudo o leite Ah, é? Isso tem uma força É, pra me arrastar ele do leite Da teta, dá trabalho, hein? Ave Maria, ô pichinho, sem vergonha Tem quantos lá que você tira o leite ainda? Não, é só essa mesmo Eu só tiro essa É Eu não quero ter vaca de leite, sabe? Só queria ter uma vaquinha de leite mesmo Só pra Só pro gasto, é Porque assim, ó A gente com pouca terra Não adianta querer se empolgar Ah, é? Se você vai se empolgar Você quando vê É, quatro, cinco vacas Aí come Come por dez cabeças Ah, entendi Com certeza É E dá muito trabalho também, né? Você tem outras atividades, né? É Eu tenho outras atividades Então eu não Eu não quero me envolver com vaca de leite Ah, entendi Então, mas eu tenho muito gado aí, tá? É, né? Tá tendo gado até demais Até ali pra outubro Eu vou ter que desabafar um pouco Porque já tem bastante criação, né? Tem bastante, né? E essa daqui logo vai ter que tirar o leite dela também ou não? Não, essa aí Só dá pros bezerros mesmo Ah, só pros bezerros mesmo É, elas são criação, elas são bastante mestizas, né? Ah, ah Olha o galão lá Só tem outro também Bonitas, não via, hein? Uhum Tá bonita Essa aqui quando tá, tem bem pasto E ela, é só que ela criou Ela, 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 ela enganou nós Ah, ah O outro bezerro tava com uns oito meses Quando nós vimos, oito, nove meses Quando nós vimos, a vaca não tava de cria já Ah, eita, Raul É, e nós achando que a vaca não tava pra criar Você vê, hein? É, enganou nós Não enganou, sei Pensou que tava com bezerro Daí a coitada tava muito magra, né? Ainda tava dando leite pro outro E tava, e tava de cria já Praticamente já criando do outro Que coisa, né? Não deu Mas também o bezerro dela que Que ela tava criando Você olhar ele com um ano Eu acho que ele tá com um ano e quatro meses Um ano e cinco meses agora Você fala que é um garrote de três anos Eita, desenvolveu bem E hoje eu vou pegar um pouco de café pra pegar um pouco de leite aí Dá tempo ainda? Pega lá Deixa eu pegar Pega lá O Dona Verônica Eu queria um pouquinho de café pra tomar com leite ali Deixa eu ir lá buscar Vai lá, pra me pegar, vai lá Vou lá a gente pegar um copinho pra mim pegar um pouco de leite direto da teta E hoje você vai tomar, né amor? Ah, eu não sei não Não sabe não? A gola Já comeu e tá falando que tá fraco É, e tá fraco ainda Olha que coisa mais bonita, né amor? Olha que coisinha mais linda Olha só Nossa, que bonita, mansinha, né? Olha que mansinha Olha o capotinho, gente, olha que mansinha Eita Olha os outros aqui Isso aqui enfeita demais o sítio da Angola, né, rapaz? Agora os bichinhos fazem barulho, tá, né? É, gosta de fazer barulho É, que as bichinhas fazem barulho É bonita Aê, dona Verônica, aí é só Vamos ver se ela toma hoje o camargo, vamos lá, amor Eita Vamos lá ver, vamos fazer um teste, amor Eu mesmo não tomo, não gosto Porque eu já só gosto de leite, não é muito, né? Vem, amor, vem cá É só cuidar, daí tá cheio de... É, tem que... Pode perder o camargo É, quase que eu perdi, é Olha lá, coloca lá o cafézinho Deixa eu segurar aqui Aê Quer mais? Aí tá bom Pega a minha e segura aí Vamos lá, né, ó Calchinho Isso Vamos ver se nós achamos ainda leite aqui, né? Vamos ver se ainda acha leite aqui Deixa derramar, deixa derramar Deixa cair fora Pra gente, ó Esse é o tal do camargo lá do sul Esse é o verdadeiro camargo Verdadeiro camargo A salatão, dona Não sei, nunca tô vendo Vai cimentar um pouquinho Vai cimentar um pouquinho Isso é uma delícia, hein? Eu gosto demais, hein? Deixa derramar a caneca Fica bonito, quer ver, gente? Ó, a escuma cai Quer ver, ó Ó, a vaca, ó Ó, a vaca Ó, calma lá Coneca É que já tirou quase tudo o leite dela, hein? É, sim Isso é sem vergonha Ela que só dá medo Deixa cair um pouquinho Deixa cair, deixa cair Deixa cair, deixa derramar Pode deixar derramar, pode deixar Isso Deixa derramar, deixa derramar Deixa derramar Aí, ó Ó, gente, ó Eita Cimentar um pouquinho Do meu aqui, vai Será que eu vou conseguir? Não, não é uma delícia É uma delícia, cimentar Vamos ver Primeira vez Primeira vez, gente Primeira vez que ela vai tomar o leitinho Tomou um camargo Tem gosto de leite Toma agora, então Toma mais, toma mais Tem gosto de leite com café Nada, ele é diferenciado É disso que é, né? É o gosto diferente Nós, no sul, sabe o que a gente fazia? É gostoso A gente põe bem açúcar Não quero mais não É gostoso, ó A gente põe bem açúcar E daí ele Levanta aquela espuma Da você bebe Daí ele tem um outro sabor Ah, entendi É, fica mais doce, né? Ele é diferenciado Sim Mas é gostoso É gostoso Não foi não Eu tinha outra visão O senhor quer o pior Amor Amor, ela vai com o leitinho Já, olha lá É, vou lá ferver um leitinho Para nós agora Comer um pão com café E leite fervido da hora Agora é o café acompanhado Agora é Agora é o reforço Agora é o reforço Vamos lá, gente Vamos lá Eu vou tomar tudo Meu leite aqui, gente Eu gosto demais, hein? É, gostoso Para quem gosta, né? Eu não sou muito chegada assim em leite E bom Mas para quem gosta, eu nem gosto, né? Porque foi criada assim, né? Já tinha o costume Mas é muito gostoso Então É, eu não achei ruim, não É, não é ruim Olha o galão cantou Canta de novo O tamanho do rapaz Amor, leva lá esse aqui Fazer um favor Oi? Leva lá Você chegou Vou filmar o galinho ali Ah O galão Olha o tamanho do galão lá, gente Olha o tamanho lá, ó Canta aí, rapaz Canta Não quis cantar, não As galinhas agora já começam a ir para o meio dos parros, gente Tá tudo de pança cheia Cantou Aí é dois galizés, gente Tem outro ali também, ó Tem outro ali, ó Olha lá Olha lá Eita Olha lá Bom, tudo para andar no meio do parro agora Cantou Cantar de novo, ó Ah, não Cantou, não Cantou, não Cantou, o bichinho é macho mesmo, hein Eita Olha lá, o galinho do trancolinho Tá lá na frontão, lá, ó Ó Olha lá Olha lá Vão tudo lá para o meio do parro agora Vão tudo andar Tô inventando, tava falando com a sua esposa Tô começando a fazer umas ponteiras aí Que eu quero fazer até lá para setembro Tomar que o maior português Quero fazer uma mangueirinha E com o embarcador Porque é muito ruim, né Você quer prender uma criação Carregar uma criação É, não tem uma mangueira que presta Não tem um embarcador Ah, você vai fazer aí É, vou fazer se Deus quiser E daí tem que estar pedindo mangueira para os outros É ruim É ruim Você ter na sua é melhor, né É E outra que é mais conforto, né É mais conforto, com certeza É, a pessoa não pode fazer de uma velha, fazendo devagar, né Claro, é Faz uma coisa hoje, falta coisa amanhã Para ser que não está tudo completo, né Hoje, cara, está complicado Porque você vai comprar uma tábua dessa Está 18, 19 reais Eu acho que já Não sei se não dá 20 reais Um metro da tábua tratada Ah, uau Um metro Um metro corrido Tá caro Então você vai comprar Para o embarcador Para fazer o ovo Que nós tratamos o ovo ali Para prender as vacas Daí, afunilar No, 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 no No tronco, né E depois sair para o embarcador Só isso aí vai Vai uns 3 mil reais Só de tábua Só de tábua Só de tábua E se for pagar a mão de obra, né Se for pagar a mão de obra Hoje é É Para fazer uma mangueirinha qualquer Do tipo que eu quero fazer essa aí Vai ficar dos 7 a 8 mil Só a mão de obra Só a mão de obra Só a mão de obra Porque tem muito encaixe Muita coisa, né Muito encaixe E muita, muita maquinária Você tem que usar Eu tenho uma porção De maquinária aí, né Sim, aham É Então não preciso Você mesmo faz Eu mesmo faço Meio devagar, mas eu faço, né Aham, entendi As coisas tem que ser meio devagar Pai, eu vi o pessoal colheiro tudo Urucum Já, já colheiro Mas eu aí, ó Eu ainda Eu tenho coisa de novo Vamos começar lá para amanhã Depois da manhã A gente já vamos começar de novo Aí você vende os carocinhos Vende os carocinhos, é Não vende o... Mas está bom o preço agora, né Tá bom o preço, é O preço está, acho que Eu vim falar E 21 reais o quilo Eita, 20 reais o quilo É Então está bom, então, né Então um saco de 50 quilos Já passa de mil reais Já passa de mil reais Olha isso, olha só que maravilha Que bom Mas quando a gente não tem, é assim É Já tem preço, né É, quando não tem, tem preço, né Eu tenho uns 300 pézinhos aí Mas a gente não podou na hora certa, cara Então ele está produzindo Já vão dar, vai ser a terceira colheita agora Que nem os outros Terceira colheita Terceira colheita Só que acontece que, é Vai ser pouquinho, né Porque nós não podou ele na hora exata Ah, sim E daí se você fazer a poda certinho Ele vai dar Ele pode, se você fazer a poda lá para novembro Ele vai dar uma só colheita E se não fazer a poda Ele vai dar umas três Umas três colheitas Ah, sim Ele é maluco Esse é do pequeno É do pequeno, mas olha lá o tamanho que está Olha lá o colorau dele, gente Ele prontou bastante Urucum Para fazer colorau, né É Urucum para fazer colorau O rapaz é maluco É Só que ele é produtivo Sim Esse pequenininho aí é produtivo Para virar do croce Dá bem É Ele produz muito e é pesado ainda Para começar o bichão Sim É mais pesado do que o outro grandão Porque o grandão Esse pé ali, ó É do grandão Esse pé que está ali, ó Ah, sim Que ele está na beirada aqui É, esse é do grandão Aham Nós deixou Nós acabamos com o outro grande Porque eu comprei um ano vinho E foi aumentando Foi aumentando E agora é o meu Porque ia ter que acabar com o colorau Ah E agora o preço está bom E o preço está bom Se eu tivesse Se eu tivesse Irucum hoje Valendo aí Que nem eu coia os outros anos Era para fazer uns trinta e poucos mil Só de Irucum Só de Irucum Mas é assim mesmo Mas está bom Eu não me arrependo não Sim O gado também é uma coisa muito abençoada Sim Eu gosto demais Eu gosto do gado Tem que ter, né? Dá um pouco de trabalho Sim Dá um pouco de trabalho Mas você nunca consegue as coisas sem trabalho Ah não Tudo dá trabalho Eu nunca vi ninguém Fazer dinheiro sem gastar dinheiro em cima Sim, sim Tudo tem as suas dificuldades, né? É verdade Em seu trabalho, né? É Gente, as Angolas não podem as Angolas Não para de ir aqui, não Ah, vem parar aí também? É Sim Olha os meus gatos Já tomou o camargo desse também Ah, já tomou o camargo desse, ó É, eles tomam o camargo também Se eles não tiverem o leitinho deles Eles não Eles estão com a banca meia cheia lá Não quis tomar lá Por isso que fala É dela Como é seu nome? Cleonice Cleonice Os que falam na Bíblia Fala na Bíblia assim, né? É Não preocupais Muito com o dia e o dia de amanhã Porque até os pássaros Eles comem Mas nosso trabalho E até o Só que o homem, na verdade A gente fala assim Mas é só uma crítica construtiva É Na verdade o bicho É O homem acabou Com a própria natureza Que a natureza tratava eles É É, ela tratava ele É verdade Né? Sim Porque toda A maioria das árvores, né? Ela 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 produz Dá frutos para os bichinhos Dá frutos para os bichinhos Aí derruba tudo, né? É Agora vamos lá Vamos lá Que o ser humano vai acabando É Ó gente Aqui é a casinha dele Eu mostrei aqui Casinha não O lugar que ele guarda as coisas Aqui é uma túlia Ó Ah, tem a lâmpada ali Pode acender Tem os ovos ali Ah, tem os ovos aqui Ah, é os ovos caipiros aqui Ó, tá bonita aqui, hein? Olha Ah, tem os ovos da Codorna Comprar um depois Você vai me colocar na chocadeira Isso, é Esse ovo maior Porque o franguinho vai ser maior Não tem nada a ver Não, não É porque tem as galinhas De bastante qualidade Daí é Mas tem muitos deles aí Que tem duas gemas também Ah, entendi Tem alguns deles Que sai com duas gemas Duas gemas Aí não pode colocar para chocar, né? É, daí não Aí não Aí pode sair aleijado, né? É, entendi Ó, você já trabalhou lá Tem até peneiro ali, ó Tempo que você trabalhava Ainda trabalha até hoje Tem que peneirar o urucu também Ah, é peneiro o urucu com esse também? Elas peneiras É, tem que dar uma banada Porque senão ele sai com muita sujeira Aí um monte de chapéu, né, amor? Aí, ó É Dá a impressão que é trabalhador, né? É, deve ser trabalhador Esse monte de ferramenta, né? Olha, gente Isso aqui é típico do sitial mesmo Ó, pra você ver lá Tudo guardado, as coisas E aí ver a câmera com esse de ferramenta Que tá lá na tuia Eita, ferramenta é demais Pro café da manhã Vai ter pão caseiro Vocês gostam do ovo cozido Ou ovo estralado? Pra comer com pão Eu gosto do ovo estralado É? Você, amor Eu também gosto do ovo estralado Estralado É, então vai ter Então vai ter? Ah, então vai lá buscar Então, gente, ó Cafézinho com ovo É Hoje nós vim pra tomar café Aqui na dona Rainilda Não, Verão Ô, a dona Rainilda é outra É, a dona Verônica É, a dona Rainilda é lá pra baixo É, lá na outra Na outra função Aí, ó Pra nós comer o ovo, hein, ó Tomar café da manhã com ovos É, gostoso, né? Vitamina pura, né, dona? É, verdade, né? Dona Verônica Vamos lá Tomar nosso café Vamos lá Vou tirar o meu sapato aqui Que a meia já tá brava comigo Ai, meu Deus Não tira não Não, vou tirar Não, eu fui lá na mangueira Fizer lá Vai ficar descalço Deixa eu pegar o chinelo ali Então, pra você Não precisa não Eu tô de meia Meia quente Aí a meia faz sujar Porque a meia casa Ó, o bichinho anda aí Ó, o bichinho vai tocar a sanfona hoje, né? Ah, se você quiser Não, tocar a sanfona hoje Aquele deu direito de autorais Depende da música Deu direito de autorais, né? Ali, ela também tem um paneleiro aqui, ó Ali, a que fala o Ah, a bateria A bateria dela ali Mas eu não tenho tempo Pra dar muito brilho Nos meus aluninhos, não Ah, mas tá bonito Tá bonito Tem gente no canal Simprão de tudo Tem tanta mulher Que tem um capricho, né? Uma coisa mais linda, né? Ah, mas ela é caprichosa, mais ou menos Ó, neném Você coloca o chinelo nos pés Coloca o chinelo nos pés Tirou o seu sapato, homem É doido É, eu falei pra ele Não, vai ser lá na mangueira Eu mandei ele tirar Ela mandou Fala, sem dois lados É a mulher que manda É a mulher que manda Ela é manda É assim, ó Eu fiz o que mando E ele fiz o que obedece É Aí fica tudo certo, né? É melhor ser mandado por mulher Do que por homem, né? É, é Melhor Aqui um pouco de frisca Pra nós tomar café Olha É É, gente, hoje tomamos café no sítio hoje, hein? Hoje nós deixamos lá o A pousada lá E vamos tomar café aqui Na casa da dona Verônica Mais o calchinho Gente, ó Aqui no Mato Grosso Tá uma seca danada, hein? Agora começou a dar um chubisqueiro Ó Tá uma seca bem Bem grande Ó Olha os cachorrinhos dela É Os cachorrinhos O frio não é muito bom, né? É É bom ter frio, claro É tudo demais, né? É A próxima secação Toda ela é boa É Olha as angolas Tem lá pra rua As angolas tem lá pra baixo As angolas tem lá pra baixo Gente Ó Ó Ó o barulho das angolas É uma alegria É uma alegria, né? É uma alegria Da nada Já tá com o boné aí Agora é o cimbrão de tudo 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 Agora consagrou, né? Agora mesmo que tem que ficar mais fã, né? É É Então Ficar mais fã E aí de primeiro não vinha esse cimbrão do YouTube, gente O pessoal aqui sempre pede o boné, gente Ó É, né? Primeiro não vinha esse cimbrão, agora tá vindo Ah, é, né? Eu acho muito bonito, Deni Eu sou os brindes de vocês As coisas que vocês têm pra vender, né? É muito E útil, né? Olha aí Esse bolo aqui Ah, esse bolo eu trouxe pra você da outra vez A primeira vez que eu vim Todo dia de manhã cedo é feito café nele Ó Isso aí Dá uma utilidade Dá uma utilidade, né? E a jarra também que você me deu Ó Ah, essa jarra também É Nossa Os meus netos amam esses copinhos pra tomar açúcar É Os caras teram visada comigo aí Então tem que ir lá brincando o bule ali, né? Lembra? Tem uns caras mais rapaz Eu descobri onde é que tá Aquele bulinho lá E eu vou ter que ir lá Ai, ai Falou, foi falar, né? Tá legal errado Olha, agora eu mudei de lugar Agora Troquei Tipo que era caro, é líquia, né? Pior É verdade As barulzinhas que vêm dos ovos Ah, sim Ele ia guardando tudo ali pra coçar pra comprar prato, né? Você viu o que tá Com ovos hoje Hoje é com ovos caipira, ó Você estourou a gema, né amor? Estourei Estourou a gema, gente, ó Ovos caipira Eu gosto da gente estourada Eu estourei do seu também Amor, você chegou a primeira vez Já vai tomando conta da casa? Ué Sim A dona Verônica Deu, né? Deu liberdade? A dona Verônica Mas é, porque eu sou uma pessoa assim Se eu chego na casa de outra pessoa E a pessoa pergunta Quer que eu ajude? E a pessoa fala Não, não Você parece que se sente É verdade, com certeza A gente se sente inútil Inútil, é verdade É, a gente se sente inútil mesmo Eu gosto assim Que a pessoa Se mistura, né, com a gente, né? Dona Verônica Eu trouxe as pessoas Encomendo a chaleira aqui, viu? E olha, olha o preguiçoso Aqui é o preguiçoso Ali, 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 ó Dormindo Esse aí é forgado Que nem causa de palhaço Esse é forgado Esse gosta de bordeminha, né? Esse é Você viu como que o bicho é danado, né? É danado Os companheiros, os amigos, né? Os verdadeiros amigos, né? É, verdade Pois é, todo dia de madrugada Ele tem que levantar E deitar um pouquinho lá com nós É, vai lá deitar um pouquinho Aí, ó Mas hoje ele tá muito sujo Acho que essa noite Ele teve repouso Ele deu pra ir A chaleira, né? Essa madrugada ele não veio, não Ele chegou agora há pouco Chegou agora há pouco, tá? É isso, mas eu te agradeço Em nome do canal Simpronto de Tudo Pelos brindes que você trouxe, né? Sim Que Deus sempre te abençoe Que sempre você tenha bastante sucesso Com o teu programa Amém, amém Não, a senhora merece Viu, dona Verônica? Esse aqui a senhora vai fazer um presente? Vou Esse aí vai ser os presentes Pra minha Nora e minhas duas filhas Ah, pra Nora e duas filhas Até a Nora vai ganhar? Vai, porque eu considero ela como fosse minha filha, né? Na hora que ela fez parte da família é filha, né? Verdade, aí, ó Isso é bonito, hein? É isso aí Aí, ó E o gelo é a mesma coisa, né? Eu tenho um gelo só Mas pra mim tudo é filho Não tem distinção Dizer, ah, porque não Não, é Tá cuidando da minha filha Tá cuidando dos meus netos Isso E que nem a minha Nora Tá cuidando do meu filho, dos netos Nossa, é a minha alegria da gente, né? Eu tenho dois filhos homens Eu sempre quis ter filha mulher, né, amor? Sempre Só que daí Deus me deu duas Nora É uma coisa É, deu duas Nora, é Duas filhas É Eu também São dois meninos Então, mas deixa eu fazer Vai lá, vai lá, vai lá Vai lá, gente Ó, gente, isso aqui é a chaleira do canal O pessoal quiser pedir, gente, ó Tem um telefone na tela aqui, ó E vai ficar um vídeo no final Gente, no final vai ficar um vídeo Mostrando os produtos do canal Simplão de Tudo Isso aqui é a chaleira, né? Tá embaladinha aqui pra não ranhar, né? Isso aqui é uma vermelha Isso aqui é uma preta E ali outra é vermelha, né? Isso E o pessoal quiser pedir, né, amor? Sim Você viu ali que a dona Verônica tem o... É guarda-louça, né? É o mais antigo do que não O bolsinho da minha avó Ué, a primeira vez que eu vim que tava aqui, dona? Não, tava não Ah Tava lá na casa da avó Olha só Minha avó tem um igual E aí tá o boteco do tio Brula aí, né? Aí, ó, aí, ó Não podia fartar, né? Aí, ó Aí, ó Aí, ó Aí, ó Quando a cena tá vindo, a gente comprou vários tipos de bebida, né? Aham Dona Verônica, que bonita, hein? É, porque esses meus dois... É, são dois E os seus tínhamos que vai dar de 59 anos de casada E esse foi o guarda-louça que a minha mãe ganhou do pai dela quando ela casou Olha aí, gente Não é novo, né? Lá na minha avó tem um lá Isso aqui é a filha? É, já que é lindo, que bora aí dourada Que bonita, hein? É Pai feio e a filha bonita Não é que pô, né? Sempre é o contrário, né? Mas eu vou falar igual do meu primo Mas sempre tem aquelas que falam assim Vem cá, meu querido Vem cá, meu querido Ai, ai É isso aí, gente Você podia ter feito mais um, dois, dá pra dar um Não, não dá pra dar um Olha, você vê com tanto que tem, ó Ela tá regulando teu estômago É, tá regulando Tem que cuidar, né? Tem que cuidar E o caipira é bom, hein? Olha, gente, eu vi caipira Ó, agora vocês vão se assentando aí Vamos se assentando Não pode ir assentando, vocês já vão desligar o... Deixa aí Quer sentar ali, Cleonice? Bom, gente, isso aqui foi o primeiro vídeo que eu fiz aqui na... Agora, né? Se chegar aqui na dona Verônica Aqui na casa do gauchinho, né? E depois nós vamos fazer mais um vídeo pra vocês aí, né? Isso Acompanhar nosso dia aí Depois ela vai mostrar as flores pra nós Embora que agora tá uma seca danada, né? É É, mas tem flor, né? Mesmo assim tem É É, foi não? Um espézinho de coisa lá na horta Pra fazer chover Aí, ó É isso aí Acompanhando nosso dia aqui no canalzinho Pra onde tudo E agora nós vamos tomar um café E agora vai comer um calça virado ali Calça virado, é Que eu conheço a virada Calça virado Calça virado Gente, depois o gauchinho vai tocar umas maldas pra nós na... Na sanfona É, nós fazemos aí Tem que pegar uma música que não tem direitos autorais Aquele dia eu tive que tirar um monte, né? É Ah, existe isso? Existe direitos autorais Eu achava que qualquer tipo de música... Aquela do Chama Man não deu direitos autorais Ah, não dá? Não, aquela não deu Agora deu uma que você cantou de outras pessoas mais famosas Aí dá Ah, por causa do que ele é... Do fundo da grossa É, não, é É, não pode Ah, que coisa Poder pode, mas aí não pode monetizar Ah, é O nosso canal é um canal monetizado Eu entendi muito esse tipo de coisa É, sim Quer que eu corte o pão pra você? Corta o pão pra mim Fala o lanche pra mim aí, amor Aproveitar que eu tô filmando Ela não vai negar Ela não vai negar Na frente das câmeras, né? Na frente das câmeras Ela não vai negar Não vai A pessoa vai falar Nossa, ela negou de cortar Olha lá Amor, eu corto só uma fatia só, tá? Sim Porque... Por causa do diabetes, né? Por causa do diabetes Cuidar, né? Tem que cuidar, né? Você tá trabalhando fora também? Hã? Tá trabalhando fora? Não, e agora no momento desses dias Eu tô meio parado Machuquei por causa daquela novinha ali Ah Ela tava pintada ali Minha brava, ela me deu um carreirão outro dia E eu machuquei minha perna Eita Fiquei... Ontem que eu comecei a colocar esse meu pé no chão Assim, firme Rapaz Eu tive uns... Quase dez dias Que eu não podia quase firmar o pé no chão Que coisa Enchou demais o meu pé E eu comecei a tomar um remédio E passar remédio caseiro e tudo mais Viu? Deixa eu falar agora aí pra você Quando a gente é mais novo Parece que você cai em algum tombo e tal Parece que não é tanto Depois a gente vai ficando mais velho Qualquer coisinha, né? Quando vai pegar qualquer tipo de... Qualquer idade Na idade avançada, vamos dizer assim Pra qualquer coisinha você já tá todo cambengo É Mas eu vou te falar Eu tiro pra mim que quando eu era moleque Eu andava muito a cavalo Rapaz, caia de cavalo direto, sabe? Caia assim, saia rolando no chão Saia rolando e levantava e saia... Isso Agora você caiu... Você dá uma coisadinha, sabe? Que a gente já tá mancando Eu não fiz... Só de uma forçada aqui, ó Na perna assim Não escurriam bom o nervo da minha perna Pensei que até tinha quebrado Escrevam bom o nervo De tanta dor que eu senti Aí E daí fiquei arrastando uns pares de dia E rapaz do céu, foi coisa feia É, gente Gente, vou tomar um cafezinho agora então Que eu não tô resistindo aqui, ó É, tem que comer mesmo Pão caseiro com ovo em caipira Pão caseiro que a senhora fez também? É, o pão caseiro Ó, com o que ela fez aqui Ó o tamanzão do pão, gente Que a dona Verônica fez Ó Esse é o pão de catarinense mesmo Esse é o pão Sei o que você falou Esse é o pão de cada dia O pão nosso cada dia É, o pão nosso cada dia Feliz daquele, né Que pode ter todo dia o pãozinho É, é Graças a Deus, né Então É Bença de Deus Mas beleza, pessoal Vai acompanhar nos próximos vídeos Aqui no canal Simprão de tudo, hein Hoje é mais uma vez Aqui na casa da dona Verônica Do casa do Galchim Aqui na região de De Iviema, né Um grande abraço pra todo mundo aí Que curte o canal Simprão de tudo Gente, vai acompanhar nos próximos vídeos, hein Depois nós vamos mostrar Tem bastante planta aqui Tem muita coisa, né Vai acompanhando aqui no canal Simprão de tudo Música 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 Não é que eu goste de inglis Mas faço o grande rebuliço Se alguém somba do jeito que sou Música Jeito chucro, eu sei a verdade Carrego esta rusticidade Aos lugares para onde vou Eu não vejo nada diferente Sou caboclo, sou o caboclo do mato Sou gente que conhece a felicidade Desfilar roupas finas pra quê Se quem veste o meu jeito de ser É a pureza da simplicidade Música Vez em quando eu vou Vez em quando eu vou à cidade Matar um pouco da saudade Dos amigos que tenho por lá Música No armazém de secos e molhados Fico então proseando um bocado Que nem vejo o tempo passar Depois pego o caminho da roça Meu cavalo puxando a carroça Pela estrada antiga de chão Música Levo balas para a molecada E um presente para a minha amada Que é dona do meu coração Só quem mora aqui Pode entender É assim sem luxo E é bom viver Pisar no orvalho Ao anoitecer Só quem vive aqui Sabe que assim Que é bom viver Aos domingos juntos na capela Eu, as crianças e ela Sempre temos que agradecer Pela vida aqui Pela vida que sempre mansa Pelo fruto da nossa esperança Seveada em cada amanhecer Só quem mora aqui Pode entender É assim sem luxo Que é bom viver Pisar no orvalho Pisar no orvalho Ao anoitecer Só quem vive aqui Sabe que assim Que é bom viver Música Música Se achega velho tempo E vem brosear comigo Já não traz mais novidades Já não traz mais novidades Sou seu passageiro antigo Música Desde quando te pergunto E nem sei se faz sentido Do meu sonho de caipira Hoje tão envelhecido Entre meio Entre meio às paisagens Meu olhar vagar perdido Cada dia é diferente Vai mudando para sempre Me deixando esquecido Meu tempo Meu tempo Então diga Quando vou parar Quando esta saudade Vai também passar Me agendida Me agendida Sem poder voltar Meu tempo Então diga Quando vou parar Meu amigo Meu amigo Velho tempo Se voltasse Atrás Um pouco Pra buscar A alegria De quando Eu era moço Quando na lida Da roça Eu trabalhava Eu trabalhava Com gosto E não tinha Suas marcas Desenhadas No meu rosto Eu não tinha Essa tristeza Que hoje Me deixa louco Mas sei Que a rota Do tempo Só muda No pensamento Meu destino De caboclo Meu tempo Então diga Quando vou parar Quando esta saudade Vai também passar Me agendida Sem poder voltar Meu tempo Meu tempo Então diga Quando vou parar Meu tempo Então diga Quando vou parar Meu tempo Quando esta saudade Vai também Vai também Vai também passar Me agendida Sem poder voltar Meu tempo Então diga Quando vou parar Lá vai o sonho Pelo carregado Do cafezal Que em flores Se cobriu Deixando a roça Toda perfumada Feliz de quem Isso um dia sentiu A minha calma A minha calma E feito uma criança Acaricia Sua plantação A mão no rosto Acha escondidas Voltas de pranto Pela emoção Sua esperança Sorrindo na terra Valeu a pena Cada esforço teu Esperou tanto E agora agradece Em sua prece Falando com Deus Chapéu de palha Chapéu de palha Protege seu rosto Do sol ardente Da nova estação Seu passo lento Refletindo agora Toda essa calma Do seu coração Uma família Viu brotar do sol Cada plantinha A terra que nasceu Espera vinda De boa colheita Alimentar A cada filho seu Nuvem de chuva Surge no horizonte A confiança Nunca lhe faltar Depositou Na mão do ser supremo Cuja vontade Sabe aceitar Música 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 Em tão humilde Ora esse caboclo Ajoelhando Quando o chão molhou Música Gotas de chuvas Música Música Sua presença Que ali ficou Música Música Ao lado do fogão de lenha Música 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 E por mais que ainda contenha, uma lágrima é derramada Mas eu culpo agora a fumaça, ao sentir minha face molhada Não desejo a dor que mantenho, alcançar a quem vive ao meu lado Se comigo a presença da idade, não somente amplia a saudade Preferível que eu sofra calado Se comigo a presença da idade, não somente amplia a saudade Preferível que eu sofra calado O machado que cortava lenha, com meus braços agora cansados O mafoice que por muitas vezes, amolei pra fazer o roçado A enxada que era de estima, até hoje tem o mesmo cabo Acredito que o aço mantenha, e um bom corte ainda ela tenha Mesmo estando já enferrujada Acredito que o aço mantenha, e um bom corte ainda ela tenha Mesmo estando já enferrujada Ao lado do fogão de lenha, vou secar meus olhos marejados Por saber que a vida é momento, e se a chama se apagar com o vento Vai restar entre as cinzas do tempo Algo que lembrará meu passado Vai restar entre as cinzas do tempo Algo que lembrará meu passado Foi quando eu era moço que comprei uma terrinha Enfrentei o mato alto, capinei a erva daninha Fiz de um jeito caprichado o projeto que eu tinha Com morões de arueira, cerquei ela inteirinha Pois na frente e na porteira, o costume que havia